E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com The Evil Within, capítulo 5. Vambora. Eu nem li o nome do capítulo, só vamos. Galera, lembrando, hein. Eu posto um vídeo meio-dia, 1 às 4 da tarde, 4 ou 5 da tarde, e 1 às 10 da noite, tá? Talvez eu poste... Olha, um... Um pedaço do mapa. Talvez eu poste um vídeo mais cedo, tipo, às 9, por aí. Talvez eu poste um... No caso, eu posto uma estreia, que eu tô jogando Expeditions Rome. Porra essa. Tá, vamos ver aqui mais um diário do Sebastian. Ahn... Março de 2005. Tá, a má notícia é que eu fui resignado com um novo parceiro. O bom é que Mira disse sim. Ah, moleque, ele gostava, disse sim. Olha. Ah, não! Não, cara! Eu cliquei e tirei sem querer. Como é que eu... Não, cara. Eu quero ler de novo. Eu tirei sem querer o texto lá, velho. Tutorial. Puta merda. Vambora, vai. Eu tirei sem querer, cara. Necessário para mim, meu ass. O que é que a gente veio fazer aqui? Vemos dar upgrade nas coisas? Aí, esse é meu quarto, hein? Esse é o quarto do Sebastian. E aí? E aí, mulher? Vou salvar aqui, né? A gente tem chave? Eu acho que a gente tem duas chaves. Tem duas chaves. Vamos abrir. Vamos lá abrir o... Beleza, chegamos. Aqui tá aberto, aqui tá aberto. Vamos pegar aqui. Tá bom, ó. Vamos lá bem em cima. Ai, caralho. Olha. Um dardo que dá choque. Beleza. Opa. Cinco mil. GG, mano. Vambora. Vamos dar upgrade nas coisas agora. Ah, não dá pra chutar a porta. O que é isso? Investigação de um caso de serial killer. Ah... Ok. Polícia suspeita que o cara se moveu e fugiu. Nossa. Jornal é esse. Tá, vambora. Dá aquele upgrade. Eu não vou dar upgrade na vida, cara. De quatro vai pra seis segundos a corrida. Isso é bom. Aumentar a cura... Não, eu vou... Você quer saber? Eu vou dar upgrade na doze, mano. Dá upgrade aqui. No dano. 20%. 5, 6, 8... Caramba, mano. Eu tenho que dar muito upgrade pra shotgun valer a pena. Hum... Isso é muito pequena a chance. Vamos dar upgrade na pistola, vai. Velocidade de disparo seria bom, não seria? Pronto. Velocidade de disparo no nível 3. Mira nível 3 também. Pronto. Tá bom. Tá bom. Desse jeito... A gente pode pegar... Desse jeito... Não, não. Ah, eu injetei sem querer a cura. Droga. Não tem problema, não. Vamos lá. Desse jeito a gente pode pegar mais munição aqui. Pronto. Pronto. É GG. Vambora. Demo upgrade nas coisas, vamos vazar. Eu queria ter lido o diário do Sebastian, mano. Eu tirei sem querer naquela hora. Ué, esse parece o hospital, não parece? O hospital que a gente vai sempre, quando visita a mulher. Que isso, cara? Ô, caralho. A mulher que tava aqui no chão. É a mulher que tava aqui no chão. Que porra é essa? Mudou tudo. Aqui não vai abrir. Tem arame... Tem um arame safado aqui na parede. Nossa, tem a gente... Tem... Os caras tão... Os caras tão muito mal, velho. Os caras... Tô tossindo com sua porra. Vem pra cá. Ah, eu vou ter que matar você. Aita porra. Caralho, cara. Tu... Que susto da porra, velho. Que pariu. Tem arame safado aqui também. Aqui tem inimigo invisível. É aquele inimigo invisível. Dá pra ouvir ele andando. Ele tá empurrando a parada aqui. Cara, como que eu acerto esse desgraçado, cara? Não! Ah! Vai queimar. Filho da puta, mano. Toma! Só de raiva eu vou queimar. Caramba, cara. Preciso tomar um monte de tiro de doze pra morrer. Tem munição pra cá? Não. Eu acho que um tirão de pistola na cara, ele morria, cara. Mas o filho da puta... Eu entrei aqui? Entrei. Eu acho que um tirão de pistola na cara, ele morria. Sinceramente. Vai passar, porra. Tem que ficar ligado porque tem vidro no chão. Dá pra ouvir o inimigo andando. Esse sangue. Tudo isso ajuda. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Caralho. A cadeira tava rindo. Quem é você, maluco? Nossa, mano. O que seria da... O que seria do... Dos gamers... Sem o level design bacana. Os caras pensam nas coisas ficam muito massa. Tá, seguinte, mano. O que que tem aqui embaixo? Vamos jogar. Ninguém. Aparentemente não tem ninguém aqui embaixo. Tá, vamos lá. Troca por... Troca por... Tiro explosivo por causa de vir muito inimigo. O rato tava com uma... O rato tava com uma chave nas... Cara, eu tô com medo de... Sinceramente, eu tô com medo de vir pra cá. É... Vamos esperar um pouco. Vamos dar uma olhada aqui. Bósforo. Bósforo. Vamos ter que... Caralho. Pra cá abre? Não abre, não. Beleza, tem que ter um cartãozinho. Cartão de acesso. Ah, ó o cara. Ó o desgraçado. Ah, se fudeu, né, otário? Cê se fudeu agora, né? Tô ficando esperto. Cusão. Tomar no cu, mano. Que hospital escuro da porra. Cê se fudeu agora. Cê se fudeu agora. Toma. Toma. Queima. Ah. Beleza. Agora tem que dar mais um jeito. Será que se eu cegar ele aparece? Acho que não. Acho que ele não vai aparecer com cegueira. Talvez apareça. Eu vou testar. Se eu jogar um clarão de luz no chão. Talvez ele fique parado, pelo menos. Ai. Desliga a televisão. Por mais que eu não possa fazer ele aparecer. Talvez eu possa... Atrair ele pra água. Na água, talvez ele apareça. Cartão do hospital. Beleza. We grab the key card. Now let's move. Vambora. Cadê? Não vai vir inimigo, não? Porra. Não vai vir. Não vai vir. Ah. Funciona. Funciona. Cegar o inimigo funciona. Não tinha ideia, mano. Maravilha. Agora que eu sei... Agora que eu sei, vocês estão fodidos. Agora que eu sei que dá pra cegar. GG. Vambora abrir aqui. Ah, mano. É o Ruvik. Sumiu. Ah, que pariu. Nossa. Não tem como apagar a lanterna um segundo, cara. Escuro demais. Vambora. Que porra de sala é essa? Caralho. Prenderam a gente na... Tô fudido agora. Tá, vou examinar. O que que é isso, velho? Quem é aquele preso ali? Deixa eu olhar outras coisas. Ok. Examinando a cabeça. Tá, tem que ter... Tá, beleza. Provavelmente vão ter três portas pra eu ir. Ah, tem esse cara aqui da cadeira. Vamos vir aqui na cadeira primeiro? Oi. Nossa, furei o corpo. Caralho. Beleza, o sangue... Nossa, o que que é isso, cara? Underground face... Ele mente. E para o próprio filho, a própria carne e sangue... Isso é... Fudido. Isso é ruim. Foi pra um lugar melhor, aquele hipócrita. Nossa. Eu sei da verdade. Eu conheço ele melhor do que ele conhece a si mesmo. Ele está tentando me punir de novo. Beleza. É, parece que estão falando de alguém que fez merda. Mentiu pro próprio filho. Sobre a morte da mãe. Do menino. Laura. Tá, beleza. A gente furou aqui. O rastro de sangue marcou aqui, não é? Marcou aqui, cara. Mas isso aqui não abre. Tá, beleza. Tá, parece que tem alguma coisa aqui, não é? Nossa, qual botão eu aperto, mano? Ah, não. Aperteu o botão errado, cara. Eu, sinceramente, não sei qual botão é certo, não. Na sala que a gente sobreviveu, na primeira, eu apertei sem querer. Tá, então agora a gente meio que sabe qual botão é certo, né? Tá, como é que faz pra saber? Vamos entrar aqui? Vamos entrar aqui? Eu sei qual que não era. Ah, é a flor. Pode querer... Dá pra saber, ó. É a flor aqui, ó. É a flor... A flor inteira. É assim que faz pra saber, então. Beleza. Fica bem de olho na sala. Aí o sangue vai... O sangue vai escoar pro lugar certo, que é aqui. Mas eu vou precisar de mais de um lugar, não é? Provavelmente. Tá, vamos lá. O mesmo bilhete que a gente leu sobre a morte da mulher. Tá, é isso aqui, né? É. Beleza. Ué, cadê o sangue? Ah, vai formar a parede o sangue. Vai formar a porta. Beleza. Aqui seria... Não tenho ideia. Cara, faz tanto tempo que eu não jogo The Evil Item. Que essas coisas ainda me impressionam como se fosse a primeira vez que eu tô jogando, cara. Tão bom que é esse jogo. Assimilation da consciência do subjeto de consciência. Caramba. Então, eram experimentos pra desfazer a personalidade das pessoas, o ego delas. Se tirar o ego, elas viram marionetes. Beleza. É esse aqui. É esse aqui. É esse aqui. Beleza. Vamos lá. Cadê a porta? Meu Deus do céu. Caralho. Vai fora. Ah, o cara. Joseph. Eu não sei o que eu sou, mas é definitivamente não o que eu sou. Você trouxe-me aqui? Jesus, o que aconteceu? Meu coração se sente... Como... Você ouve isso? Precisamos sair daqui. Posso ir? Sim, eu... Joseph. Dá pra curar ele? Eu ainda tenho um pouco de luta em mim. Ainda me sobrou seringa? Sobrou. Vambora. Vambora, Joseph. Vamos sair daqui rápido. Ah, barulho excessivo, beleza. Olha como é que o cara anda. Não é pra fazer barulho, o cara vai... Tá, eu posso atrair os inimigos pra cá, não posso? Atacar fogo no chão? Seria interessante. O que mais, cara? Você nunca sabe. Vai que ele levanta. Nada. Opa. 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 Punição. Caralho. Que susto da porra. Vou queimar também. Se foder, escondido no armário. Eu acho que vou atrair todo mundo pra cá, mano. É o que eu vou fazer. Ou eu vou no stealth mesmo, bonitinho. Vambora. Desligar a lanterna. Olha lá a mulher. Caralho, levantou geral. Não. Keep your eyes peeled. Filho da puta. Morreu geral no fogo. Cadê? Finalizou? Matou. Caralho, não matou. Isso era a cabeça, maluco. Você é burro, cara. Ah, você é muito burro. Deixa eu me curar? Pra eu poder pegar essa seringa que caiu aqui. O Joseph atirando na perna dos outros, cara. Que porra é essa? Pô, funcionou a parede de fogo aqui. Queimamos todos os inimigos. Por um segundo eu achei que a gente ia passar em stealth. Aí a porra da mulher me viu aqui, mano. Eu com o maior cuidado pra não ser vista a mulher me viu. Acho que foi o Joseph que fez ela me ver. Senão eu teria conseguido passar em stealth, tranquilo. Pô, merda. É... O Sebastian podia ter uma... Caralho. Porra. O Sebastian podia ter uma lanterna, né? Ele só tem uma lamparina, né? O lampião, no caso. E em inglês é lantern, né? By the way. Em inglês é lanterna também. O alcance é pequeno essa porra. Podia ser uma... Uma lanterna mesmo da polícia. Que policial que não tem lanterna, mano? Todos filmes de polícia, o policial tem lanterna. Menos aqui. Eu vou chutar isso aqui. Tá lá embaixo. Não tem inimigo, não. Não tem inimigo aqui. Vai lá pra baixo. Vai lá, porra. Ué, cadê os inimigos? O jogo me trollou. O jogo me deixa chutar um troço pra cá, mas não tem inimigo pra matar. Que que é isso? Ih, ele vai desarmar. E eu vou ter que fazer o quê? Nossa. Beleza, cara. É sofisticado pra caralho, né? É tão sofisticado que o... Que o cara desarmou em... Em pouquíssimos segundos. Porra, mano. O que é com esse som? Eu pensei que era algo eletrônico. Ah! Vai se transformar, mano. Ah, voltou ao normal. Joseph. Depois de calma, eu pensei... Eu não sei o que veio por mim. Eu não me senti bem, mas... Olha. Vamos sair daqui. Há algo errado com esse lugar. Sim. Vambora. Tadinho do maluco. O cara acabou de acordar. Tá possuído. Ou seja lá o que foi essa porra. Dessa onda cerebral aí. Onda neural. Caralho, que lugar é esse? Fósforo que a gente gastou. Caraca, pega... O cara tá murro no... Tá subindo ali. O cara... O Sebastian tá murro na... No vidro, cara. Vamos dar upgrade nas coisas? Nós temos que ir. Nossa, eu voltei em outro lugar, cara. Eu sabia. Eu voltei em outro lugar. Vamos lá. Vamos lá. Assim, minha filha. Tinha um ratinho com chave, mas eu não vou abrir nada ainda não. Eu vou só dar upgrade. Eu acho que eu vou dar upgrade na habilidade de correr, cara. Botar nível 3. Dando... Vamos dar upgrade na seringa agora? Eu quero pegar esse 42 aí de cura. Ah... Só isso só. Vambora. Ahn... Beleza. Fizemos aqui nosso... Nossa parada de eletricidade. EG, vambora. Vambora. Ih, mano, é policial? Kidman! Fizemos aqui! Fizemos aqui! Espere um minuto. É outro cajão. Veja. Ahn... Não, não, não. É muito mais... Não, não, não! Joseph, você está tudo bem? Sim, eu estou bem. Eu acho que você melhor chegar aqui. Espere, eu venho. S***! Vamos rápido! Como é que eu solto ela? Por que você está olhando? Eu estou encerrada! Quanto dessas coisas estão lá? Como é que eu solto a mulher? Eu quero saber como é que eu solto a mulher, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, acabou? Ela vai morrer afogada, essa mulher. Eu não sei como é que solta ela. Sebastião, eles estão em cima de nós. Vem, filha da puta. Não! Toma! Queima! Nossa, ele levantou me batendo. Cuidado, eles têm o dinamite. Acabou? Cadê-o? É isso aí? Acho que ainda há alguma coisa perto. Tem mais um deles na frente. Não é um herói, retornem-se. Queima! Caramba! Minha própria armadilha que eu tinha jogado antes, cara, trigou sem querer. Acabou? Caralho, mano, que demora! Inimigo pra caralho! Tá, a mulher precisa de ajuda, hein? Tá, beleza. Ah, a gente tá ficando sem tempo, mano, pra salvar a mulher. Vambora! Deixa eu passar, porra! Nossa, no que eu soltar ela vai dar merda, eu tenho certeza. Eu acho que tem outro panel de control aqui. Olha o panel de control. Tem o mesmo tipo de dials, certo? Sim, um de cima e um de baixo. Coloque o de baixo para 22 e o de baixo para 5. Aê! 22 e o de baixo, 5. Beleza. Seja bem. 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 Eu tô indo, mas eu quero item primeiro. Quero munição primeiro. Quero cura primeiro. Boa. Morfina. Uma seringuinha. Uma seringuinha. Nada pra cá. Caralho, eu desci direto. O jogo falou examinar, eu apertei pra examinar, desceu direto. Onde eles vão? Não. Porra. Beleza. Nossa, que porra de lugar esse, cara? Que lugar estranho. Olha isso, cara. Boa. Não, cara. Como é que você conseguiu me pegar? Você tá queimando, cara. Morre. Eu dei mole. Devia ter dado um tiro nele. Eu. I aqui eu. Eu vou me pegar outro tiro. Um. 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 Kiddman, você está lá? Hum... Olha a merda, cara. Opa! Vambora! Nossa, peguei AIDS. Puta que pariu. Toda vez que eu caio na água, parece que o boneco está pegando AIDS, mano. Vambora, vamos atrás dos caras. Engraçado como eu vou pegando loot. Como se os caras fossem viver para sempre. Vambora! Bem gordo. Cara, que demora para morrer, cara. Beleza, só uns machucadinhos, mas está geral bem. E aí? Tá, vamos abrir o quê? Vamos abrir como aqui? E aí, maluco? Abre? Beleza. Vai lá, minha filha. Vamos ir. Vambora. Está muito calmo isso aqui, mano. Vai dar merda aqui. Está muito calmo. Estou feliz que vocês estão tudo bem. É estranho, mas por que eles te acertam ao invés de apenas te matar? Talvez ele não me veja como um atleta. Ele? Caralho! É aquela mulher da mão de novo, cara. Será que a gente vai enfrentar ela agora? Caralho! A gente vai enfrentar ela. Convite de casamento. Detetive Sebastian Castellanos e detetive Mira Hanson. Um pedido alegre e prazeroso da companhia do casamento, blá, blá, blá. No sábado, 17 de setembro de 2005. Beleza. No hotel Veranda, Crimson City. É, o Sebastian então casou com a mulher... Eita porra! Caralho! Então o Sebastian casou com a mulher que ele queria, né? A detetive que trabalhava com ele. Vamos entrar? Caralho! Essa mulher é muito misteriosa. Toda hora tem uma coisa diferente aqui. Fernando Cabreira ficou perdido oito anos. Encontrado no hospital psiquiátrico. Caramba! Escapou do hospital. Muito doente. Precisa de supervisão. É o mesmo cara. Eu tenho uma chave, não tenho? Uma chave. Cara, eu vou usar, sinceramente. Vamos abrir aqui embaixo? Eu queria esperar juntar mais uma chave, mas... Cinco. Nossa, cinco mil. A gente pode dar upgrade de alguma coisa útil aqui? Sinceramente. Vamos ver. Veremos. Eu queria dar upgrade na 12, sinceramente. Mas tinha outra coisa que eu queria dar upgrade antes, que eu não me lembro. Munição de 12? Munição de 12 é bom. Mas munição de 12 é importante. Seringas. O dano das paradas. O dano do arpão. Ah, eu queria pegar a seringa nível 3. Lembrei. O próximo... O próximo upgrade eu pego. O próximo upgrade eu pego seringa nível 3. Vamos salvar aqui na recepcionista. É melhor salvar aqui do que se esquecer e se fuder. Vambora. Melhor do que esquecer e se arrombar inteiro. Como diz o Tiringa. Como diz o Tiringa. Entrar aqui não dá. Tá, vamos fazer o seguinte. Tem inimigo aqui. Vamos atrair eles. Droga. Não vem. Vamos nós pra cima dos caras. Vem, filho da puta. Vem. Não trigor... Não trigor... Sai. É sério, cara? Aí é foda. Cadê você? Vem, mulher. Na moral que não queimou. Ah, caralho. Pô, morreu. É zoado isso, cara. Pra matar... Pra exterminar o inimigo de uma vez com fósforo, ele tem que tá na hora que você joga o fósforo. Senão o inimigo não vai morrer pro fósforo. Eu não vou vir direto pra cá, não. Tem um objeto... Tem alguma coisa lá pra baixo primeiro. Pra cá, pra onde eu não vim. Ou pode não ter nada aqui também. Ô, caralho. Vem, maluco. Filho da puta. Toma. Caralho, velho. O bicho me esperou passar, trigor armadilha. É um filho da puta. Eu só não morri de sorte. Eu não vi, cara. Ah, esse era o caminho que tava fechado aqui, ó. Cara, eu tô sobrevivendo de sorte nesses lugares aqui. Tem armadilha. Como é que eu... Boa. Desarmei. Olha, gelo. Beleza. Consegui uma flecha de gelo com o crossbow. Dá pra sair por aqui? Não, não dá. Vamos ter que passar por aqui por baixo de novo. Tomara que não tenha inimigo forte aqui. Esperando a gente. Vamos ativar aqui pra ver. Olha. Caralho. Muito... Cara, muito perto, velho. Nossa, cara. Que porra, cara. Tem armadilha pra todo lado aqui. Ah, que pariu. Todo lado uma armadilha diferente. Ah, ele... A eletricidade me deu dano. Ah, tem como tacar fogo aqui. 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 Ah, olha ela aí. Olha ela. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. o fogo funciona com ela beleza o sebastian falou o fogo funciona com ela tá fudida beleza vamos guardar então fragmento dessas porra meu deus do céu cara, não é possível não é possível cara tomar no cu velho que eu vou ficar esperando a porra do pássaro alinhar vai se fuder ela correu pra cá depois pegou fogo a desgraçada eita porra vai ter luta com ela aqui eu acho que o corpo tacar fogo nos corpos vou ter que guardar uns corpos aqui pra tacar fogo putz, mas aí ela vai aparecer aí é foda, mano ah, tem fogo pra cá ela vai aparecer Caralho, chutei o barril junto Cadê ela? Queima! Deu a volta, deu a volta! Droga, dei mole! Queimei o cadáver, ela vai aparecer mesmo assim? Queimei o cadáver! Morreu! Cara! Não é tão difícil lutar com ela né? É só ter fogo! Caralho, 8 mil velho! Cara, a gente usou tudo contra ela, a gente usou fogo de todos os cantos, queimou ela com a arma aqui, GG mano! Vambora! Morreu! Caralho! Quebra, quebra pra cá! Quebrou errado, filha da porra! Ei, que que é isso aqui? Ei! 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 Caralho! Que que é isso cara? A máquina simula... Ah! Essa máquina simula um cérebro! Como é que eu dou um plug? Que que é isso cara? Nossa, tá... Cadê os outros inimigos? Tô defeito na máquina... É aí galera, acabou! O capítulo! Caralho mano! Bom! Vou encerrar por aqui! Vamos salvar o jogo aqui né? Esse foi o capítulo 5 de The Evil Within! Até o próximo vídeo aí galera, beleza? Até amanhã meio dia, tchau!